Um serviço clandestino e que vem crescendo em Ponte Nova. O mototáxi tem sido o meio de transporte utilizado por centenas de pessoas. O preço da passagem é mais caro que o do ônibus. Mesmo assim, a moto muitas vezes é a opção por ser um transporte mais rápido. Mas como ainda não é legalizado pelo município, o serviço acaba sendo feito de forma irregular. Algo que pode mudar em breve, já que a Câmara de Vereadores aprovou por 12 votos a favor e um contrário a proposta de emenda à lei orgânica do município que inclui o serviço no sistema de transporte coletivo municipal. A lei orgânica de Ponte Nova não fazia menção ao serviço de mototáxi. Então logo observei esse fato, que eu revisei a lei lá, e onde que eu descobri esse fato. Que o serviço de mototáxi em Ponte Nova hoje teve um crescimento de forma desordenada, é notório em Ponte Nova. E tão preocupado com a situação, eu fiz uma proposta de emenda na lei orgânica de Ponte Nova. E onde que os vereadores aprovaram a minha emenda. A regulamentação do serviço é de responsabilidade do Poder Executivo. Após a aprovação em plenário, a proposta segue agora para a sanção do prefeito Wagner Moll, que pode aprovar ou vetar o projeto. Agora o Executivo tem total condição de regulamentar o serviço de mototáxi em Ponte Nova, que é prerrogativa do Executivo. Que tipo de melhoria que isso vai trazer, tanto para o mototaxista, quanto para a pessoa que acaba usando esse tipo de serviço e que hoje não é regulamentado, é feito de forma clandestina? Minha concepção como vereador, como cidadão, é um fato que traz segurança para os usuários, e também segurança para os operadores de serviços, porque são identificados, de forma com suas placas, com seus coletes, a regulamentação. E o usuário vai pegar um mototaxi sabendo de onde está sendo originado. Ou seja, aquele mototaxi tem a identificação, tem um ponto de saída. É importante porque muitas vezes você faz o uso de mototaxi, você nem sabe de onde a moto veio, não sabe quem é a pessoa, quem é o cidadão, se ele tem condições, tanto de documentos e habilidade para pilotar a moto também. Porque hoje pilotar a moto não é só ligar a moto e sair por aí. Tem que ter os custos, tem que ter uma direção defensiva, que você está carregando um passageiro na sua garupa.